Quanto rende R$ 1.000,00 no CDB do Banco Itaú por um ano? O CDB do Banco Itaú rende atualmente 100% do CDI. E o CDI hoje está girando em torno de 13,15% ao ano. Ou seja, ao investir R$ 1.000,00 por um ano no CDB do Banco Itaú, você teria um valor bruto total ao final do período de R$ 1.131,50. Mas, nesse tipo de aplicação, existe a incidência de imposto de renda, que para o período de um ano é de 17,5%. Ou seja, descontando esse imposto de renda, você teria um valor líquido total ao final do período de R$ 1.108,48. Mas, você sabe...